Boa noite, boa noite galera, boa tarde, vai ficar carregadinha.com aqui, graças a Deus, em busca ali do São Paulo mais uma vez, carinha deu boa, duas entreguinhas, soltode, filé toda, filé da Bahia, faz uma entreguinha ali na zona sul de São Paulo, se tá doido, Jardim das Imbus e São Bernardo do Campo, sexta-feira com fé em Deus, vai finalizar mais uma produção divina, o carro tá um pouquinho sujo, nós foi na festa dos caminhoneiros, não deu tempo pra lavar, vim correndo pra carregar, tá valendo, tá valendo, tá parecendo que tá limpo, mas, a pista tá meio empoeirado, com a fé em Deus, vai dar tudo certinho pra nós ali, ligar ali a minha luz ali pra ver o moído como é que tá, pronto, voltamos, só o ledzinho aceso, correr das polícias, é doido, os caras empatam com tudo, devagarinho nós vamos melhorando aí a xinerai, com fé em Deus, vai dar tudo certo, jogaria junto com o capa 10 aí, nós vai melhorando, apagou ali a lama, depois eu vou abrir aqui pra ver, acho que a lama tá caiu lá dentro, dá uma acesa outra não, e tem que ir nos graus, trincando, a carguinha deu boa, bonitinha, um lombozinho ali atrás, não dá nada não, e mais pra adianta aí, nós registra mais aí o cargueiro, a viajada, aqui atrás ficou, bonitinha aí, só falta o menino dá o x ali, fica com preguiça, dá mais uns dois x aí, mas a carga é levinha, dá nada não, trocar essa lama tá ali, e o que que aconteceu, aqui tudo de bom, fica com Deus, Deus abençoe cada um aí.